E de volta à pandemia, porque não dá sossego, olha só, a cidade de Goiás registrou 400 casos de Covid em apenas uma semana. E depois disso, a prefeitura publicou um decreto com restrições. Tem até toque de recolher. Sobre esse assunto, a gente conversa pela internet com o prefeito de Goiás, Aderson Gouveia. Prefeito, boa noite. Boa noite, boa noite. Eu vi telespectadores aqui do Jornal da Record. Um prazer estar falando com vocês. A cidade de Goiás é muito importante para Goiás, para o Brasil, para a humanidade até, mas é uma cidade pequena. Por que tantos casos? O que foi que aconteceu? Então, a cidade de Goiás tem pouco mais de 22 mil habitantes e nós viemos agora mais recente recebendo alto índice de infestação de coronavírus. Imagino que seja refleto das últimas festas de final de ano. Vemos Natal e Ano Novo, Réveillon, e é um local, Goiás, por ser uma cidade turística também, é uma cidade que recebe muita gente. E o pessoal também, já faz dois anos com a pandemia, chega no momento daquela vontade também de sair um pouco, de encontrar pessoas. E nós vimos tendo um controle muito grande aqui, praticamente zerado os casos. Um pouquinho que você abre a guarda, então nós começamos de novo a enfrentar problemas aqui com alto índice de infestação de coronavírus, amigos. Prefeito, como vai funcionar esse toque de recolher, então? Então, nós estamos trazendo novamente um toque que nós chamamos de toque de consciência, que é isso, né? Então, a partir desse decreto, entre uma hora da madrugada até as seis horas da manhã, está proibido, então, a circulação de pessoas até o dia 26 de janeiro, né? É proibido também a venda de bebidas alcoólicas e também consumo de bebidas também em logradouros públicos e estão também freando eventos, né? Shows culturais, eventos que prevê, então, aglomeração de pessoas, né? Então, até o dia 26 vamos estar, então, fazendo um controle, talvez a gente consegue frear, então, esse alto contágio que está acontecendo, que nós já sabemos que é mais a vida no Brasil, né? Goiás não vai ter carnaval dentro desse espírito da coisa. Provavelmente, da forma que está, né? Muito difícil. Agora, prefeito, o governo do Distrito Federal acabou de restringir grandes eventos, enfim, festividades com público maior. Pelo que o senhor conversa com outros prefeitos, essa tendência que Goiás lançou agora, né? De voltar com os decretos de restrição, devem acontecer em mais municípios? Sim, acredito, porque toda a região aqui também, Goiás, ela é polo regional de saúde aqui da região Rio Vermelho, tem 17 municípios que compõem aqui, então, a nossa regional. E em todos eles há um grande aumento de casa. Eu venho conversando com os prefeitos aqui vizinhos, Itaberaí, Itapuranga, enfim, todos os municípios da região estão recebendo também aumento de casa, né? Então, isso coloca a gente num sinal de alerta, nós temos poucos leitos de UTI, essa região toda, somente o município de Goiás que tem UTI apropriada para a Covid, e apenas cinco leitos, né? Então, qual que é o temor? Nós temos, por um lado, a vacina fazendo um efeito muito positivo, aqui em Goiás nós já vacinamos acima de 90% de prefeitos, né? E também de segunda dose já bastante avançado, mas o medo nosso é que isso possa agravar, e aí o nosso hospital não vai conseguir atender a toda essa população. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, bom trabalho ao senhor. Eu que agradeço aí, que Deus proteja a todos nós, vamos trabalhar para garantir que a cidade possa daqui a pouquinho voltar a receber as pessoas que amam essa cidade. Obrigado. Obrigado.